E aí galera, estamos aqui na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro, aqui na cidade de Itapema. Uma prova que foi muito difícil, muita chuva, muita pedra, mas a nossa equipe com certeza conseguiu um bom resultado. Fala aí, Patrick, um pouco de como foi o seu final de semana aí pra galera. Então, o final de semana começou, foi três dias. Na sexta-feira eu tive o Super Prime, não quis dar o máximo pra voltar à prova, como eu tô machucado. Foi uma prova bem complicada, bem lisa, acabei tendo alguns problemas por causa das minhas dores que eu tive no decorrer dos treinos. Acho que foi uma prova de muito aprendizado e vamos pra próxima etapa aí pra evoluir bastante. Patrick, a gente sabe que você correu lesionado aí por conta dos treinos, semana passada você teve uma queda muito forte. E como foi pra você correr lesionado e mesmo assim ainda conseguir o primeiro lugar? Foi bem complicado, eu tive uma lesão um pouco séria, acabou atrapalhando o meu desempenho durante a prova. Foi uma prova muito desgastante pra mim, tive alguns problemas, acho que daria pra ser um resultado melhor. Na semana passada acabei tomando esse capote e acabou dando a lesão, acho que eu riscou bastante. Mas, muito bem, você conseguiu o primeiro lugar e é isso aí cara, parabéns. Valeu, vamos pra próxima etapa agora. Galera, agora eu tô aqui com o Romulo Bottrell, o Romulo que conseguiu um resultado positivo hoje, né Romulo? Conta um pouco de como foi o seu final de semana pra gente. Bom, final de semana foi legal, no sábado foi uma prova bem difícil pra mim. Eu comecei fazendo uns tempos bons, mas acabei me sentindo mal, então me desgastei bastante, mas consegui a vitória no final do dia na minha categoria. E hoje eu acordei já bem, senti muita falta de força pelo meu dia anterior, batalhei bastante, mas fiquei com a segunda colocação. Então eu saí daqui empatado em pontos e já pronto pra próxima etapa. Bottrell, a gente sabe que essa etapa foi uma etapa bem complicada por conta do terreno muito liso, chuva também acabou atrapalhando um pouco. Mas qual você acha que foi a especial mais difícil pra você das três? Cara, pra mim a especial mais difícil era a especial da trilha, eu tinha que fazer muita força, força que eu não tinha, então pra mim foi mais difícil um pouco. Mas tava molhado pra todo mundo, tava chovendo pra todo mundo e o que importa é acelerar mesmo. E agora é foco pra próxima etapa, é isso? Foco pra próxima etapa, com certeza. É isso aí, boa sorte, mano. Valeu. Nice. Tô aqui com o Romain do Montier, esse piloto que veio da França pra representar nossa equipe aqui no Brasil. Ele é um piloto de uma YZ250X. Romain, como é que foi o seu final de semana aqui no Brasil? O dia foi muito bom. O dia foi muito bom. Primeiro, vamos lá para o Supertest. Eu fico bem. Depois, no setembro, com muita gente, o dia não estava tão bom. Eu não senti muito bom. Nós fizemos algumas mudanças hoje e hoje foi muito melhor. Então, ontem eu terminou o 6º no Rio de Janeiro e o dia eu ganhei. Então, é bom. É bom para o primeiro lugar aqui. É bom para a campeonata. Então, agora eu vou voltar para a França, eu vou treinar e tento voltar aqui mais forte. É isso aí, galera. Esse piloto promete representar muito bem a gente nas próximas etapas e a gente deseja boa sorte para ele. É isso aí. Até a próxima.